Você sabe o que é infoprodutos? Eu sou o Diogo Mitsuda e trabalho com marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. Eu ajudo as pessoas que querem abrir um negócio online a partir do zero e começar a faturar de uma forma online e começar a ganhar dinheiro online. Se você ainda não é inscrito no meu canal e queira receber notificações de vídeos como esse sobre marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital, é só você se inscrever no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou também se você queira receber 100% do meu conteúdo, é só você ticar esse sininho cinza aqui embaixo. Assim você vai receber 100% do meu conteúdo de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Infoprodutos. O que significa isso? De uma forma bem resumida, um infoproduto é uma informação transformada em produto. Ou seja, a pessoa que tem um conhecimento, ela transforma esse conhecimento dela em um produto e começa a vender de uma forma online e ganha dinheiro com isso. O infoproduto tem diversas vantagens. A principal dela é que você pode começar imediatamente e qualquer pessoa pode começar a fazer esse infoproduto. Vamos dar um exemplo aqui se você queira construir, formar um infoproduto. Se você abrir o seu Word, o Google Docs, já online mesmo, você já pode começar a escrever sobre uma informação que você tem um conhecimento, uma habilidade e já começar a colocar nas plataformas para vender. Se você, por exemplo, tem um conhecimento de estar fazendo um artesanato, você pode estar ensinando a pessoa através do e-book, fazendo qual é a forma dela fazer, a forma correta desse artesanato. E assim você pode estar transformando em e-book e colocando na plataforma para poder ser vendida. Então você pode começar imediatamente a fazer esse produto. Essa é uma das principais vantagens de fazer um produto digital. Uma das principais vantagens também seria que você não precisa fazer estoque do produto, você já tem ele online, você faz apenas uma vez e já coloca uma plataforma para estar sendo vendida. Outras vantagens de você fazer um produto digital é que você não precisa fazer estoque dele. Ou seja, diferente de produto físico, que por exemplo, se eu vender mil produtos desses aqui, eu preciso primeiro embalar ele, preparar a logística e depois postar nos correios ou entregar para a transportadora. E você vai exigir um pouco mais de tempo, porque se você vender mil produtos hoje, você precisa embalar esses mil produtos. Diferente do produto digital, o infoproduto no caso. Se você vendeu mil produtos hoje, você vai conseguir entregar provavelmente após o pagamento, a confirmação do pagamento lá na plataforma. E essa plataforma que você hospedou, sendo a Hotmart, Monetize ou Eduz, essas são as principais. Essa plataforma vai pegar e entregar para ela via e-mail e ela vai receber esse e-mail, o acesso dela no seu produto. Então é muito legal essa informação, porque você não tem esse trabalho de empacotar, de postar, entregar para a transportadora, para poder entregar para a pessoa. E até mesmo vai demorar uns sete dias se fosse um produto físico, dependendo da região que você for entregar esse produto. A grande vantagem de estar trabalhando com infoprodutos é que você, vendendo esses mil produtos hoje, depois da confirmação de pagamento lá na plataforma. Essa plataforma que você escolheu, sendo o Hotmart, Monetize ou Eduz, essas são as principais. Essa plataforma vai ficar responsável de entregar todos esses produtos para a pessoa. Então a pessoa vai receber um e-mail e vai receber o login e a senha do produto que ela comprou. Diferente de um produto físico, porque o comprador vai ter que esperar a loja, empacotar esse produto, postar nos correios ou entregar para a transportadora, para que algum dessa logística entregue na sua casa, sendo em torno mais ou menos de sete dias, dependendo do local que você mora, no caso. Vai variar de sete a quinze dias. Em comparação, o infoproduto, após o pagamento e a confirmação na plataforma, leva em torno de dez a quinze minutos para a pessoa receber um e-mail com login e senha dela. Então olha a diferença dos dois tipos de produto físico e o digital. É muito melhor, com certeza. E também a grande vantagem do infoproduto é que você pode automatizar tudo isso. Se você construir toda a sua plataforma, toda a sua estrutura online, com certeza a pessoa vai comprar o produto e você nem vai precisar se preocupar com a logística. Você vai praticamente rodar 24 horas no piloto automático. Existem diversos modos de você fazer um infoproduto. Pode ser através de áudio, vídeo ou e-book. Ou até mesmo você misturar, mesclar elas, sendo através de vídeo-aulas e também e-books, textos no caso. É muito importante você ter o domínio de saber pelo menos um mínimo de informática para você poder saber fazer esses infoprodutos. Porque vai exigir um pouco mais você saber mexer nas ferramentas. Sendo Word, Google Docs ou Lab Office. Até mesmo se você quiser mexer com vídeo-aulas, você tem que dominar um pouco mais de estar mexendo com edição de vídeos. Mas é muito fácil aprender. Tem diversos tutorials de você estar mexendo com edição de vídeo, fazer um e-book. Se você queira construir um e-book a partir do zero mesmo, eu vou deixar um site para você que você pode construir um e-book seu, gratuitamente e começando do zero mesmo. A plataforma se chama Canvas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você queira construir um e-book, você pode começar do zero agora, imediatamente. O principal motivo de você fazer um infoproduto é você melhorar a vida da pessoa ou resolver um problema dela. E a grande vantagem do infoproduto é que você pode automatizar tudo isso. Ou seja, você faz apenas o marketing do produto, a plataforma fica responsável de entregar esse produto para a pessoa através do login e senha no e-mail dela e você acaba ganhando dinheiro. Então, ou seja, você não precisa se preocupar em fazer toda a logística, o empacotamento, a postagem, a entrega da pessoa. Então é muito legal essa forma de infoproduto. Porque você tem essa maior liberdade de estar entregando o produto para a pessoa sem se preocupar com a logística. A minha dica é que você faça um infoproduto bem simples, porém direto. Ou seja, entregue realmente o que você prometeu lá no marketing. Então se você entregar o que realmente prometeu, a pessoa vai se sentir ajudada realmente, vai trazer um benefício para a vida dela. Se você entregar uma coisa que você prometeu e não entregou realmente, será um grande motivo para que ela possa pedir o reembolso do dinheiro dela. Então como fazer essas ideias? Quase tudo pode ser transformado em infoprodutos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falou que ele é especialista em afiar alicates de salão de beleza. Ele tem bastante cliente que faz isso. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, Diogo, eu gostaria de transformar essa minha experiência, essa minha habilidade em um infoproduto. Eu falei, cara, vai fundo, certeza vai dar certo, vai dar muito certo na verdade, porque isso é muito procurado. Muitas pessoas preferem aprender a afiar um alicate do que levar uma pessoa para afiar e depois ficar levando diversas vezes gastando dinheiro para isso. Porque se ela aprender a afiar um alicate, com certeza ela vai economizar muito mais no seu salão de beleza. Então foi bem interessante que esse rapaz falou para mim que compartilhou essa experiência dele. E eu falei assim, realmente você pode transformar essa sua habilidade em infoproduto. Então funciona mais ou menos assim, se você tem uma habilidade, uma ideia, um conhecimento, você pode transformar também em um produto digital. Vamos falar agora sobre demanda e lucratividade. Se você tem esse conhecimento, essa habilidade, você queira construir um infoproduto, você tem que saber que se o seu produto tem demanda, pessoas procurando sobre isso, e lucratividade também, que você vai ganhar dinheiro com isso. Se você não tiver nenhum desses dois, ou tiver um e não tiver outro, tenha certeza que o seu produto não vai dar certo. Você tem que saber que você é um empreendedor e você tem que ganhar dinheiro com isso. Então se você procurar algo que não tem pessoas procurando esse tipo de produto, você não vai ter sucesso com a venda do seu infoproduto. É muito interessante você saber disso. No meu canal eu ensino como você procurar sobre tráfego, como você pode estar fazendo um produto em si que venda realmente. Então dá uma procurada aqui no meu canal que você vai saber exatamente sobre isso. Mas resumidamente, você tem que saber que tem a demanda e lucratividade para o seu infoproduto. Isso é muito importante para que ele dê certo. Agora a parte essencial do seu produto. Ou seja, se você não fazer o marketing do seu negócio, do seu produto que você criou, com certeza você não vai vender ele. Você tem que saber que todo produto tem que tornar a conhecimento dos seus compradores, certo? Os seus compradores não vão ter uma bola de cristal e saber que você criou esse tipo de produto para ele. A pessoa não chega lá, está lá dormindo, acordou do nada e falou assim, nossa, eu quero um produto X e acho que eu vou procurar com essa pessoa aqui. Não, ele não vai saber disso. Você tem que estar fazendo o marketing disso. Ou seja, anunciar através das plataformas. Pode ser através do Facebook Ads, através de blogs, através do YouTube. Você tem que estar utilizando essas mídias sociais para estar divulgando o seu produto. Se você atrair tráfego para o seu produto, tenha certeza que pelo menos um você vai vender. Porque se você estudou a questão da demanda e lucratividade e você fazer o marketing em cima disso e levar pessoas, tráfego no seu negócio, com certeza você vai vender esse produto. Não tem erro. Bom, espero que tenha ajudado você nesse vídeo. Se você gostou, realmente dá um like aqui embaixo. Não vai custar nada para você. Porém, vai ajudar muito o meu canal e também vai estar ajudando diversas pessoas a tomar conhecimento desse vídeo, quem queira trabalhar de uma forma online. Bom, também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim você vai estar recebendo cada novidade no meu canal. Ah, lembrando, estica esse sininho cis aqui embaixo para você estar recebendo 100% do meu conteúdo. Esteja também compartilhando esse vídeo para quem queira também trabalhar de uma forma online a partir do zero. Outra coisa também, se você tem alguma informação que queira compartilhar comigo, alguma pergunta também, escreva aqui no comentário que estarei ressumando em breve. Bom, ficamos por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho